Você que tem um Banco PAN, hoje vai aprender como vai estar fazendo se você precisar de um empréstimo. Porque sim, o Banco PAN, ele conta com essa opção de empréstimo pessoal no aplicativo. É muito simples, só que tem algumas pessoas que não sabem. E como já fiz uma série de vídeos sobre empréstimos, vai ser mais uma opção no mercado, né pessoal? Eu já fiz sobre o Nubank, se você tem o Nubank, eu recomendo bastante, porque é o que eu uso para estar pegando empréstimos. Eu vou deixar um cardzinho em cima, se você não conhece ainda como que pode estar pegando o empréstimo do Nubank. Mas se você não tem o Nubank, não tem o Banco PAN, você pode estar pedindo o Recarga Pay, também um cardzinho acima. O Recarga Pay é um pouquinho mais caro, só que eu dei algumas dicas lá dentro para estar pegando via Pix com cartão de crédito. Fica uma opção mais barata que o empréstimo. Mas se você não tem, só tem o aplicativo do Recarga Pay, também tem como pegar o empréstimo. E outra opção no mercado que eu já fiz vídeo também, pessoal, é o Mercado Pago. Na tagzinha acima, qual desses aplicativos, cartões, bancos digitais você tem, né? Tem o Banco Digital, o Nubank e carteira digital, que é o Mercado Pago e Recarga Pay. Qual dessas opções você tem? Você vai ter que ver ali qual carteira digital o banco vai te liberar o limite maior, perto do que você precisa e qual vai ser a taxa menor. Então é isso, pessoal. Mas só explicando a série de vídeos que eu fiz, né? Para você ir lá e depois acompanhar. Porque se você não conhece o nosso canal ainda, o nosso canal Cotema Life. E, bom, pessoal, como eu estou vendo e várias pessoas assistem os nossos vídeos e não são inscritos ainda. A porcentagem é muito baixa. Então se você está assistindo esse vídeo, algo que eu vou falar nesse vídeo te ajudar, se inscreva e compartilhe esse vídeo para quem precisa desse conteúdo. Dentro de cartões de crédito, contas digitais, bancos digitais, empréstimos, entre outras coisas. Então, bora para o vídeo, pessoal. E vai ser na prática, como eu vou mostrar para vocês. Na prática, eu vou do outro lado aqui, vou começar a gravar a tela. 2, 1, 0. Você está vendo a tela do meu celular aqui do lado. Eu vou entrar no Banco Pan, já está logado, parece que foi muito rápido, mas geralmente é um pouquinho, um pouco lento dessa conta aqui. Se você conhece, já usa o Banco Pan. Ó, vai ter conta cartões. Como você viu, tem um limite aqui até aqui bacana nesse cartão, né? Mas eu tenho dois. Esse outro aqui já não é tão bom. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. 1.235, fechou. Só para mostrar aqui, o relacionamento que eu tenho com o Banco Pan é mais ou menos. Então, porque eu tenho cartão de 6 mil, né? Então, com certeza ele vai estar lembrando o empréstimo, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha, esse daqui ele fala sobre um carro quitado, né? Mas não, eu quero outro tipo de empréstimo. Você tem que conhecer com empréstimos. Se você clicar naquele lado de carro, ele vai te mandar para o site de fora e tal, né? Muito chatão. Aqui, ó. Esse empréstimo pessoal que você vai ter que pegar, pessoal. Se acaso você recolhe seu FGTS, trabalha com CDT já faz algum tempo, você pode estar fazendo aqui, né? Uma taxa de 1,49 ao mês. Muito bom. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo é esse empréstimo pessoal. Beleza. Aqui ele fala, ó. O mais popular das modalidades de crédito, suas taxas de juros e garantias correspondem ao seu perfil de crédito. Igual eu te falei, você vai ter que ter um relacionamento com o Banco Pan, né? Eu mesmo, eu tenho esse cartão de 6 mil, só que eu não faço tantas movimentações, tantas compras. É um limite até considerável dentro dos meus cartões. E depois é só continuar. Lembrando, pessoal, quando termina aqui o empréstimo, no mesmo segundo vai cair na sua conta. Pode ser domingo hoje, de noite. Domingo de noite você vai fazer, vai cair na sua conta. Ó, aqui ele vai te falar, né? Menor parcela daquele valor lá e menor total a ser pago. Que no caso, essas duas estão iguais. Só que eu posso alterar o valor, né? Não precisa pegar tudo que ele te libera de uma vez. Eu, hoje, só tenho esses 2.804,84 centavos. Então, vou pegar esse valor. Quando você quer começar a pagar outubro, hoje é setembro, né? Então, será só no próximo mês. Deixa eu ver aqui se eu consigo jogar o máximo. O máximo é de 19. Hoje é dia 13, então é mais de um mês pra frente, né? Dia 19. E ele dá só essa opção pra mim. De 18 meses. 18 meses, 285 com 50. 6,84% ao mês. Bom, o final será isso. É, tem que ter um seguro, proteger o seu empréstimo. Eu acho que não precisa disso, pessoal. É, ele ficou uns 400 pila mais caro se eu quiser... Se eu quiser fazer um seguro de empréstimo. Mas não faça isso. Vai fazer seguro de empréstimo. Bom, se liga, pessoal. Eu posso pegar 2.804,84 centavos. Pagar em 18 meses. E no final das contas vai ser 5.134 reais. É, ficou um pouco salgado no caso. Por isso eu te falo. Se você apenas tem um banco plan e está precisando de dinheiro, essa é uma opção. Mas caso você tenha aqueles outros aplicativos... Sim, tem aplicativos mais baratos que isso, pessoal. O Nubank mesmo vai sair um pouco mais em conta mensalmente. E você pode pagar desde o mês até 24 meses. Você pode estar escolhendo. O banco, para mim, hoje só me deu a opção de 18 meses. E se eu contratar empréstimo, pessoal. Eu vou te falar aí. Se eu apertar aqui, já vai estar na minha conta. E aqui são... O valor total, né? Que eu estou financiando. E vai ter a taxa de juros e tal, né, pessoal. Para você ver todos os cálculos, aonde você está perdendo o seu dinheiro, né? Mas como você viu, eu alonguei bastante esse vídeo. Já desliguei a tela aqui. Mas é muito simples. Se você tem apenas o banco plan, eu recomendo você fazer isso, né? Se você precisar do dinheiro. Mas se você já tem um recarga-pia, um mercado pago, um Nubank... Você vai entrar no nosso canal e ver os outros vídeos. Que sim, vai ter umas opções mais baratas. E qualquer dúvida, pessoal. Deixe nos comentários sobre isso, né? Sobre o banco plan, sobre o empréstimo ou sobre outra coisa também dentro desse mundo. Porque sim, aqui abrange tudo e tudo vai ser respondido. Por mim ou pelo Céu Cássio, né? Que é o nosso sócio aqui do canal. Então, até os próximos vídeos e é só o começo. E aí E aí Se inscreva no canal.